Bianca, nós a sua família queremos com esta aliança selar a aliança que nós já temos aliança de amor aliança de carinho aliança de respeito nós como família queremos agradecer a Deus pela sua vida este anel é apenas um símbolo da aliança em que nós temos amém 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal